Bom dia, flor do dia! O papai não tá aí, Tota. Não tá, Tota. O papai tá viajando, Tota. Oi! Oi! Papai! O papai não tá aí, Tota. Não tá. Tchau, flor! Tchau! Aqui, ó! Tchau! Olha pra mamãe! Olha pra mamãe! Ó! Tchau! 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 Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Tchau! 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 Gente E agora A mamãe vai o que Maria? Com a Maria Uhul Bora, let's go baby Qual música que a Maria quer? Bom dia Qual? Canta pra mamãe lembrar Bom dia, bom dia, bom dia Não, não é essa que você quer Bom dia O sol já nasceu lá Na fazendinha Bom dia Tá, a mamãe vai colocar Olha aqui Maravilhosa Eu vou Pegar Você Oi, Tutu Tchau Dá tchau pra Dinda Tchau Bola É a bola Cadê o relógio? Cadê o relógio? Aqui o relógio, ó Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Ai, pequenininho